Na fazendinha É alegria O cavalo trota O pato faz cuec Na fazendinha Ninguém fica para trás O ritmo contagiante Vem se divertir A festa dos bichinhos Nunca vai partir Diversão animal Na fazendinha Vamos passar É alegria Na fazendinha É pura diversão Com os animais Dança e animação O porquinho A vaquinha Todos vão brincar Ao som na fazendinha Vamos todos dançar Diversão animal Na fazendinha Vamos dançar É alegria O cavalo trota O pato faz cuec Na fazendinha Ninguém fica para trás O ritmo contagiante Vem se divertir A festa dos bichinhos Nunca vai partir Diversão animal Na fazendinha Vamos dançar É alegria É alegria Visite nosso multiportal E conheça nossos materiais Para toda a família E muitas histórias infantis Clique no link Da descrição do vídeo O que é 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 o que Obrigado.